E olha só, dados, gente, da Polícia Rodoviária Federal revelam que somente em menos de três meses deste ano, 19 acidentes foram registrados nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande e sete mortes registradas aí nesse trecho. Em menos de três meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, registrou 19 acidentes de trânsito e sete mortes na BR-262 no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. Nesse período, 21 pessoas ficaram feridas e seis acidentes graves foram registrados. Em todo o ano passado, 94 acidentes de trânsito foram registrados nesse trecho da rodovia, sendo 29 graves, resultando em um total de 121 pessoas feridas e 19 óbitos registrados, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Na semana passada, mais uma morte foi registrada na rodovia. Um acidente grave ocorreu no município de Água Clara, envolvendo dois caminhões, um prancha e um boiadeiro, que colidiram frontalmente, causando a morte de um dos motoristas e resultou ainda na amputação da perna do outro que sobreviveu. A rodovia ficou interditada por quase oito horas. Na semana passada, o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da Delegacia da Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul, Leandro Carlos de Moura Campos, usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Três Lagoas para relatar sobre os acidentes registrados na rodovia. Segundo ele, a maioria dos acidentes ocorre por imprudência. Os condutores, embora habilitados, muitas vezes assumem riscos desnecessários na rodovia, principalmente na questão da ultrapassagem em local proibido. E ao fazer a ultrapassagem, vem a colidir com outros veículos, colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros também. Essa ainda é a nossa principal causa de acidentes com vítimas graves e fatais aqui no município. O chefe da PRF disse que, apesar das melhorias na rodovia, ainda existem trechos complicados. Embora tenha evoluído muito nos últimos anos a melhoria da condição da via, propriamente dito, ainda existem alguns trechos deficitários, com alguns buracos, trechos sem acostamento. E isso, lógico, recobra a atenção em dobro dos motoristas.